O único jeito é fugir, Lucas. O tio Alio já tá falando em voltar pro Marrocos. Se for com ele, a gente nunca mais se vê. Ah, não pensa assim. De lá é impossível fugir, você viu? Olha, hoje eu vou arrastar o Albiele pra conversar com meu pai. A sorte foi eu ter dado de cara com a dona Nazira. Botaram ela pra ficar no meu quarto. Imagina, se eu tivesse saído com você, eles iam ver que eu não tava dormindo. Ainda bem que você entendeu, foi embora. Fiquei tão descompensado que eu saí pra comer uma pizza com uma amiga. Amiga? A Maísa, namorada do Diogo. Você nem conhecia direito essa garota e agora fica saindo com ela toda hora, Lucas? A gente lembra o Diogo. Só isso mesmo? Jade. Ela nem namorava firme com teu irmão. Você mesmo disse que eles estavam começando o namoro. O que tanto ela tem pra lembrar? Ela é apaixonada por ele. Você e o Diogo eram mesmo iguaizinhos? É... Na aparência, sim, mas a gente tinha um modo de ser bem diferente. Essa Maísa nunca se atirou pra cima de você, Lucas. Nunca? Para com isso. Não gosto dessa garota. Você nem conhece ela. Ela é gente boa. Não gosto. Olha aqui, Lucas, você não vai ter mais de uma esposa porque eu não vou aceitar. Eu quero um marido só pra mim. Eu não vou dividir você com ninguém. Pra que eu preciso quatro esposas? Eu quero só uma. Só quero você. Só você. É? É. Então a gente vai colocar isso no nosso contrato de casamento. Por escrito. Seu mesmo. Olha lá, olha lá. Olha lá a baleia. Letifa. Letifa. Haley. E Jade? Foi na escola que ela estudava. Cumprimentar a professora dela. Professora? Haley, eu falei com a senhora Aide. Ela me disse que o doutor Albieri já ligou pro senhor não sei quantas vezes. Eu sei. Eu não quero falar com o Albieri não. Albieri tá querendo justificar o comportamento do afilhado dele. Eu sei muito bem disso. Ah, mas não concorda mais esse casamento da Jade com o Saíl. É, eu sei, minha filha. Eu tô tentando mudar o rumo das coisas. Ah, Letifa, que eu tô me segurando pra não gritar, pra não dar o castigo que essa espetaculosa merece. Eu não quero prejudicar você. A Jade não pensa em ninguém. Ela só pensa nela. Mas comigo aqui vai ser difícil dela encontrar esse rapaz. Ah, eles são cidentais, são cheios de pressa, individualistas. Não tem temperamento pra sacrifício nenhum. Eu vou por tanta dificuldade que ele, esse entusiasmo dele vai morrer já já. Você vai ver. Bom dia. Bom dia, dona Nazira. Letifa. Eu vou até a loja, viu? Tchau, Haley. Dona Nazira, eu já arrumei, já limpei tudo. Já? Hoje eu correspondi à idealização que eu sempre fiz de mim mesmo. A que horas eu acordo você? Não, eu não vou dormir, não. Eu vou voltar pro laboratório. Ai, Elbieri. Vou relaxar dez minutos, tomo um banho e tô pronto. Alô? Simone? Não, o Elbieri acabou de entrar no banho. Você já tá na clínica? Você não vinha só de tarde? É porque foi cancelada a palestra de hoje. Ah, foi ótimo. Representei muitíssimo bem, Elbieri. Eu conheci o doutor Walter Pinto e ele me convidou pra participar do seminário em Campinas. Pois é. Bom, tá bem. Então daqui a pouco eu tô aí. Tá? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, Elbieri. Assim você vai ter um esgotamento. Tchau. Tchau. Amém.